Atenção DJ, campeão, amador, pro ônibus, futuro, Reders, criouro, cavalo, criouro, 2019, Gustavo Magalhães, ex-fortuna, marca do centro, campeão nível 4, campeão nível 3. Música 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 Que pesado! Vamos! Concentro! Vamos! Uh! Deixa eu ficar no pedro, senhor! Bora, né? Yeah! Uh! Beleza mais forte, vamos! E as delas? Bora! Vai! Vai, Gustavo! Não, não podia. Aê, vamos! Bora! Esse não é pro Sandro. Boa! Aê, paga, né? Boa! 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 É, tem a troca de mão e a troca de velocidade. Troca de mão, agora a outra. Relaxa, relaxa, relaxa. Por isso que essa câmera tem tudo. Vai, vai, vai. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. E a apresentação é o Gustavo Magalhães, portão Amaricado Santo, Fernanda Luz Casalec, com o Rodo Henrique, Fox 33, repara depois do Wilson. E a apresentação é o Gustavo Magalhães, portão Amaricado Santo, Fernanda Luz Casalec,